muito bom meus queridos, Wagner falando aqui com vocês então vamos lá, porque esse é o nosso vídeo sobre o nosso Windows então mais um vídeozinho nosso, agora, sobre o Microsoft Edge eu sei que já tiveram alguns aí, mas eu vou trazendo algumas novidades para vocês hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre acessibilidade dentro do Edge eu sei que no Chrome nós temos algumas coisas, no Firefox nós temos algumas coisas mas como o foco aqui é o Edge, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês deixa eu abrir o navegador aqui, como vocês sabem o navegador foi bastante reformulado nesse tempo principalmente com o Windows 11, agora nós temos uma integração direta do ChatGPT para quem não sabe o que é o ChatGPT, olha aí na descrição do vídeo então o ChatGPT faz parte do algoritmo GPT-3, que agora já está no 3.5 e no 4.0 o qual faz parte, na verdade, o qual foi criado, não faz parte, né? o qual foi criado lá pela OpenAI, tá? e então a Microsoft fez parceria para integrar aqui, tá? então nós temos ele aqui em cima, do ladinho direito, tá? com o Spotify do Chat e Compose Insight mas a gente não veio aqui para isso, né? se tiver alguma dúvida, tu escreve aqui e ele vai te ajudar a responder a gente veio aqui para uma questão de acessibilidade de ver como que nós podemos usar o navegador, né? tem várias diquinhas bem legais dentro dele, tá? deixa eu abrir aqui um artigo aqui só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? deixa eu dar um ok aqui, ok aqui deixa eu aqui, ó, Environment sobre meio ambiente, ok? Green Economy, tá? então aqui, beleza, abrimos um artigo deixa eu só fechar o ladinho aqui para nós meu microfone está na frente da minha tela, está excepcional isso, né? depois tem que dar uma arrumadinha aqui, mas enfim, tá? então esse artigo aqui, ele está todo em inglês, né? tanto é que a gente tem aí, ó, um fundo branco uma fonte, às vezes a parte em negrito outras está em azul, tá? então, às vezes dá uma questão de... alguém pode ter uma dificuldade na hora da leitura, tá? então, aí que cai a nossa dica, certo? dentro do nosso Edge, tá? já está disponível uma ferramenta para leitura, tá? então, ó, vocês podem simplesmente verificar aqui em cima quando fica aquele sinalzinho do livrinho em aberto vocês podem apertar o botão F9 teclado de vocês ou simplesmente, ó, clicar lá em cima, tá? quando aparece o Azinho, é para Read Aloud, né? para ler em voz alta, tá? então, você pode clicar ali, ele lê automaticamente o texto em voz alta para vocês mas eu gosto desse daqui, ó, tá? então, beleza, o que ele fez aqui? ele já nos trouxe o artigo de uma forma diferente, tá? no qual vai abrir uma barrinha de ferramentas aqui em cima para nós ó, Read Aloud ler em voz alta, tá? ó, ele vai começar a ler, tá? ok? posso ir em Voice Options e selecionar a velocidade bem como a voz de quem vai ler e aí tem em diferentes línguas obviamente, se colocar em português para um texto em inglês, não vai dar certo tá? deixa eu fechar ele aqui tá? e aqui nós temos algumas outras preferências, tá? por exemplo, ó Reading Preferences, né? se forem lá, vocês podem deixar focado em uma linha olhem só cliquei ficou focado em uma linha tu vai com o escuro do mouse rodando, tá? ou passando então, no meu caso ali, ó tá um trecho de texto, tá? posso deixar um pouquinho menos, tá? três linhas, tá? ou uma linha, tá? vou deixar aqui, ó deixar um trecho, tá? que pega cinco linhas o trechinho, né? ó e posso deixar aqui assim, ó tá? então ele pega a partir de cinco linhas certo? e aí eu posso ir com o screw ou mexer nas setinhas direcionais para o teclado para cima e para baixo tá? ah, Wagner só isso? para me focar aqui me ajudar na minha leitura? não aqui tem ferramentas e gramáticas também tem a questão de separar em sílabas tá? que pode deixar separado aqui não é em tudo que funciona ok? mas assim, ó alguns textos não funcionam óbvio mas a maior parte dos que eu testei deu certo, tá? então ele separa, ó de forma silábica tá? depois eu posso deixar os sinônimos os verbos adjetivos adverbios selecionados ah, na cor roxinha que são os sinônimos, né? os verbos em vermelho os adjetivos em verde e adverbios em laranja clico aqui embaixo em show labels tá? e ele vai começar a mostrar para nós tá? beleza? tá? então, ó deixa eu desmarcar eles aqui tá? foi outra coisa referente ao texto o que eu posso fazer aqui? ó tamanho do meu texto ó, ó só tá? eu posso pegar e aumentar o tamanho do meu texto tá? em vez de ficar segurando o ctrl e o scroll para cima e para baixo ou ctrl mais e ctrl menos lembrem quem usa o ctrl mais ó, ctrl zero volta o padrão ctrl mais ele aumenta tá? mas ó lembrem o ctrl mais ou o scroll mais ele vai aumentar toda a fonte do navegador de vocês não só daquele trecho como a ferramenta proporcionando aqui tá? ctrl menos diminui ah, Wagner fiquei distante do que tu falou segurar o ctrl e apertar mais ou menos quer voltar ao padrão segura o ctrl e aperta zero tá? que ele volta ao padrão tá? ou então vai lá em cima ó tá como zoom de trezentos tá? clique em reset e ele volta ok então aqui ó nós estamos modificando tá? a fonte apenas no texto ali nessa parte a gente tá lendo ok? ó pra deixar com espaçamento maior pra quem tem alguma dificuldade na hora de se concentrar posso mudar a fonte tá? a questão da distribuição ó deixar alinhado uma coluna menor uma coluna mediana ou uma coluna maior tá? a questão da página ó como ele vai montar pra nós com outros temas tá? a página de seleção aqui onde a gente tá deixando aquele texto destacado né? então são ó várias e várias coisinhas pra vocês tá? ó vou puxar essa cor aqui beleza do Read Aloud tá? tem mais algumas preferências ali clicando ali deixa eu dar um pause nele aqui tá? tem Voice Options onde vocês podem até aprender mais aqui ó Learn how to add more more voices né? pra vocês entenderem o que vocês podem selecionar como podem colocar algumas outras coisas se a voz funcionam ou não funcionam tá? e aqui vocês podem selecionar a língua que vocês querem tá? beleza tá? deixa eu parar aqui tá? e aí tá sendo útil ou não tá sendo útil pra vocês né? deixa eu só colocar em Read Preferences aqui em Read Preferences aqui eu esqueci de citar uma coisinha pra vocês nós temos a tradução automática tá? então ó eu sei pessoal que vocês podem instalar o plugin lá no Chrome do Google Translator tá? mas vocês pensem assim ó lá vocês vão ter que estar instalando uma extensão pra fazer isso pra vocês e clique em fase aqui não fica nativo navegador mas lembrando não são em todas as páginas tá? então ó Translate para o português se eu quero traduzir escolho a língua clico aqui ó pronto tudo ele vai traduzir para o português tá? então agora eu posso simplesmente deixar traduzido deixar o meu foco de linha lá tá? e começar a ler o meu texto tá? então pessoal fica aí a nossa primeira dica de acessibilidade do Microsoft Edge tá? eu sei que pra várias pessoas devem ter olhado ah tá isso aí eu já sabia tá? tá? então aproveita aí ó dá um curtir manda pra alguém que não conhece que possa ajudar certo? aproveita aí ó se inscreve no canal porque aqui depois que você aprende tudo fica mais fácil abração meus queridos e até um próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto